Você sabia que aqui no centro de Hortolândia tem clínica médica com mais de 20 especialidades que faz um atendimento a preço popular? É por isso que o H-Shopping está aqui, na Atende Já. Consulta e exames para todos. Clínica Médica Atende Já. A saúde de qualidade, na velocidade que você precisa. Atendimento sem filas e sem mensalidades. Tratamento humanizado. Consultas e exames particulares com valores que você pode pagar. Fazemos todos os tipos de procedimento. Não perca tempo, agende a sua consulta. É ótimo, é uma clínica muito boa. A gente tem acesso aqui a uma população que vem procurar a gente, uma avaliação na questão do grau, os exames complementares. E é importante. Aqui o pessoal já sabe, os pacientes já se conscientizaram da importância do exame oftalmológico. Então, você que ainda não fez, que está esperando eventualmente algum problema, alguma dificuldade de visão, marque, vem aqui com a gente que a gente vai dar uma olhadinha e vai te tratar bem. Clínica Atende Já, aqui no Centro de Hortolândia. O endereço está na tela. Aproveite e marque sua consulta através do WhatsApp. O número é... Não perca mais tempo. Clínica Atende Já, a qualidade que você merece, na velocidade que você precisa. Clínica Atende Já, a qualidade que você merece, na velocidade 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 que você